Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pessoal! No vídeo de hoje vamos estar fazendo esse bolo prestígio aqui, com esse bolo chocomousse da Flechman. E se você quiser conferir, é só continuar assistindo e roda a vinheta! E então, pessoal, vamos usar aqui as duas massas da Flechman Chocomousse, tá? Já tem vídeo aqui no canal comparando essa massa aqui com a outra massa de chocolate. Olha, eu até tenho ela aqui, tá? Mas hoje vamos usar só a chocomousse, que é uma delícia! Então vocês correm lá pra comparar essas duas massas aqui, que o vídeo tá bem legal! Então vamos usar duas massas Flechman Chocomousse, tá? Conforme aqui as instruções, eu separei o dobro, tá? Como vamos usar duas massas, separei o dobro aqui. Então, seis colheres de manteiga, seis ovos e aqui 480 ml de leite. Então, pessoal, eu vou fazer na batedeira aqui, gente. Confesso que eu tô bem ansiosa pra ver o resultado, tá? Desses dois bolos aqui, eu nunca fiz dois bolos juntos assim. Vamos ver aí se essa massa chocomousse dá pra fazer receita dobrada. Então eu tô colocando aqui, olha, as duas massas aqui no bol da batedeira. Agora eu vou colocar aqui os ovos. São seis, né? E aqui, gente, as seis colheres de manteiga ou margarina aí, tá? Fica da sua preferência. Vamos bater aqui, gente. E vamos ver qual é desse bolo aqui, Chocomousse da Flechman. Gente, olha que delícia. Hum, realmente parece um mousse, hein? Olha. Nossa, gente. E o cheiro, hein? Muito bom. Olha como dobrou de volume. Gente, olha como que ficou essa massa. Nossa, realmente parece um mousse, hein? Então eu decidi aqui colocar em duas assadeiras diferentes, tá? Do mesmo tamanho, untada com manteiga ou margarina aí. E eu coloquei chocolate, tá? Então eu vou passar aqui esse mousse pra essas duas assadeiras. E eu já volto aqui com vocês. Olha, pessoal, já coloquei aqui o bolo nas duas assadeiras. E vamos levar ao forno, conforme aqui o fabricante nos diz. Olha, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 35 minutos. Então bora lá. Alguns momentos depois... Gente, então já passei o bolo aqui pra forma. Ele ficou bem fino, olha. Então não deu pra cortar ao meio, tá? Já joguei um pouquinho de leite em cima. E agora vamos vir com o nosso recheio aqui, olha. Que eu ensinei pra vocês aí no vídeo passado, tá? Olha que delícia. Vou colocar todo aqui no bolo e eu já volto aí com vocês. Olha, gente, já coloquei todo o recheio aqui. Em colheradas. Agora eu vou espalhar aqui esse recheio. Nossa, tá muito bom, hein, pessoal? Tá muito gostoso. Hum! Vai ficar um bolo bem recheado. Muito gostoso, hein? Eu gosto de fazer assim, gente, com o saquinho. Esse saquinho aqui embaixo. Eu acho que ele fica bem prensado com o saquinho. E ele vai pra geladeira aí de um dia pro outro, tá? Olha, gente, deu uma quebradinha aqui, mas depois a gente disfarça. E agora vamos levar esse bolo aqui de um dia pro outro na geladeira. E amanhã eu volto aqui com vocês pra gente terminar esse bolo aqui. No dia seguinte... Gente, olha, ele já ficou de um dia pro outro na geladeira. Virei aqui agora. Olha só essa camada de recheio, gente. Hum! Agora vamos fazer um ganache. E jogar por cima. Olha, eu gosto sempre de estar usando esses saquinhos de mercado, ó. Dá certinho pra gente prensar o bolo. Olha só que delícia. Gente, então pra fazer o nosso ganache aqui, vou estar usando um creme de leite, tá? E uma barrinha de chocolate. Então, vou colocar o chocolate no prato. Vamos derreter. Gente, então já fiz o ganache aqui, olha. Agora eu vou espalhar aqui por cima do bolo. Tchau, tchau, tchau. Gente, então ficou assim o bolo. Olha, esses pedacinhos em cima é de chocolate, tá? Olha só que delícia, gente. E pra finalizar, vou colocar por cima coco em flocos. Gente, então vou cortar uma super fatia aqui pra gente ver como que ficou esse bolo por dentro, pessoal. Nossa, tá um cheiro tão gostoso de coco, gente. Vale a pena você fazer aí. É super fácil com esse bolo de saquinho da Flashman. Então, é muito gostoso. E esse recheio aqui também, que tem no vídeo anterior, é muito bom, gente. Hum, olha pessoal, que delícia, hein? O bolo todo recheado. Olha só, gente. Vale a pena você fazer aí também. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigada por quem ficou aqui até o final e até o próximo vídeo.